Um instinto de mãe e de inventora. Vera criou este saco de dormir quando estava grávida da filha há 31 anos. Eu queria que eu tivesse um lugar limpinho e aconchegante, só pra ela, pra colocá-la pra deitar, pra dormir. Com o sucesso da ideia, fabricou e vendeu o produto, mas ainda não conseguiu a patente da invenção. Eu fiz o registro, o pedido do registro tem dois anos. Eu até estive no INPI a semana passada e fiquei sabendo que meu pedido é muito recente. Que dois anos é muito recente pra eles. Tem muito processo, pouca gente pra analisar, então tem uma demora bastante grande. Patente é um título de propriedade sobre a invenção outorgado pelo Estado. Para esta especialista, apesar da demora no registro, que também acontece com as marcas, é fundamental iniciar o processo. Tanto os empresários quanto o governo tem percebido essa necessidade de fazer registro de patente, de fazer depósito de marca, porque hoje o mundo é muito rápido, né? Muito, enfim, a globalização trouxe essa concorrência internacional muito mais próxima pro dia a dia do empresário, né? Então ele precisa realmente ter essa agilidade. E isso tem sido percebido não só pelo empresário, mas também pelo governo. Só no ano passado, foram cerca de 164 mil pedidos para registrar marcas e 34 mil para patentes. Mas não há um prazo para a conclusão da análise dessas solicitações. Um projeto de lei do Senado estabelece 180 dias, no máximo, para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial resolver esses processos. Entrevistamos pela internet o presidente da Associação Nacional dos Inventores, que reúne 3 mil deles. Para Carlos Mazei, os prazos propostos para os processos são inviáveis. É humanamente impossível. Hoje o INTI, pelo que me consta, tem um déficit de funcionários e técnicos para examinar as patentes muito grande. Precisa ter pelo menos 10 vezes mais pessoas do que tem hoje. E você imagina como você examinar em 180 dias uma patente. Isso é impossível. Nem em país de primeiro mundo, nem nos Estados Unidos. O autor do projeto reconhece o problema. Nós temos que dar estrutura para que a operação se faça com rapidez e com isso todos ganham. Aí tem que contratar mais servidores especializados, capacitados, para analisar cada projeto que lá chega.